Está vendo ali, está a chamada sobre o artigo da revista, da número 12. Então, é um tema que eu gosto muito, que é a ufo-arqueologia. O que é a ufo-arqueologia? É o tema, é uma área da ufologia que faz estudos sobre o passado. Sim. Sobre a interação desses seres de outros planetas, de outras dimensões, aqui na Terra em tempos passados. Aí que vem aquelas teorias de que as pirâmides foram construídas por alienígenas, que a Ilha da Páscoa, inclusive esse artigo do Vanderlei, nessa edição 18, foi um pedido que eu fiz a ele, olha, faz um artigo aí explicando os motivos. Inclusive, eu fiz aqui na Rádio Cash mesmo, você estava até de férias, eu acho, sobre a Ilha da Páscoa. Então, a ufo-arqueologia é isso, ela estuda esses indícios do passado. Pesquisando o quê? Pinturas rupestres que remetem a seres que lembram alienígenas, como as pinturas lá na Austrália, dos Vandijas, que você vê, você fala, olha, esse realmente é um alienígena. Acho que, na minha opinião, de representação histórica, pré-histórica, é uma das melhores. Eu acho que você já mostrou aqui. Eu acho que sim, eu acho que já mostrei aqui no Rádio Cash. Mas, um dia, eu vou fazer, talvez, uma pauta, só pegando essa parte de pinturas rupestres e registros históricos. Legal. Então, dentro desse contexto, aí tem aquela coisa do Eros dos Deuses Astronautas, do Erick von Denck, que eles alegam que, na própria Bíblia, tem várias passagens que mostram que houve contatos com luzes, com naves, só que, no contexto da época, eles viam aqueles objetos, eles não iam descrever como nós descrevemos. Seria naquela linguagem da época. Então, a ufo-arqueologia é isso.